Numa das favelas pacificadas do Rio, o acúmulo de lixo ainda é um risco para a saúde. Em outra, a preocupação é com a chuva. Divulgar os problemas destes lugares pode ser uma das formas de ajudar a resolvê-los. Pensando nisso, um site fez a convocação e os moradores agora são correspondentes comunitários. Câmera na mão e mais um desafio. Ranieri é correspondente comunitário do site Viva Favela e está começando a gravar um vídeo sobre as consequências das chuvas na comunidade onde mora. Na busca por boas imagens, o correspondente atravessa becos e vielas e entrevista os vizinhos. Como é que funciona esse sistema aí da sirene? Bom, a prefeitura manda um alerta via celular para o MEGO, para todas as pessoas que cadastraram. Qualquer pessoa pode cadastrar seus telefones. Ela recebe uma mensagem via celular e a sirene é tocada 12 horas antes da previsão da chuva, avisando que tem que sair de casa. Há dois meses foi implantado na comunidade o sistema de alerta por sirenes para desocupação das áreas de risco. 40 casas estão condenadas pela defesa civil. Ranieri quer saber a opinião dos moradores. O plano é terminar o documentário nos próximos dias. É um olhar diferente porque nem sempre nós conseguimos chegar no poder público, mostrando os reais problemas dentro da comunidade. E uma vez, estando no site, estando no Viva Favela, é mais fácil as pessoas acessarem e verem o que está acontecendo dentro da comunidade. Eu me sinto com o poder de ajudar e ensinar também o pessoal. A inspiração para o vídeo surgiu nesta oficina de capacitação. Ambientalistas trocaram ideias com correspondentes de outras cinco comunidades. Quando eles tomam consciência de informações sobre o tema e passam a refletir a relação desse tema com a comunidade, eles já vão levantando um pensamento crítico que eles vão compartilhar, eles vão levar para as pessoas que estão no entorno. O Diego é italiano, mas mora há dois anos aqui na comunidade do Cantagalo, na zona sul da cidade. Ele escolheu produzir um vídeo sobre os contrastes da favela, que apesar de ter se tornado um ponto turístico, convive com o problema do lixo. Enquanto o Diego faz as imagens, Walter tira fotos para postar no site. E outro correspondente registra os bastidores. O grupo percorre um longo caminho, onde o lixo parece fazer parte do cenário. Um perigo que aumenta o risco de doenças. Os moradores reclamam que em toda a comunidade só existem quatro lixeiras. Acho que tem que ter educação em primeiro lugar e o povo não respeita ninguém. Eu mando catar, não vai pegar a bolsa que você que botou aí, pode levar para a lixeira. Aqui na porta dos outros não há lixeira. Eu gosto de morar aqui, gosto desse lugar e quero dar o máximo que eu posso para melhorar a situação das pessoas que moram aqui, que é a minha situação também. Os vídeos feitos pelos moradores ficam disponíveis no site www.vivafavela.com.br E um desses vídeos você assiste agora. Ele foi feito por Renato Oliveira na volta para casa em um dia de chuva forte. Ao chegar à comunidade, um aviso sobre o risco de deslizamento. É o nosso Outro Olhar de hoje. É o nosso Outro Olhar de hoje. É o nosso Outro Olhar de hoje. É o nosso Outro Olhar de hoje.